E a semana já vai terminar seca em toda a região sulista. Apesar do predomínio de sol, o frio volta a se destacar, com a chegada de uma nova massa de ar seco de origem polar já neste finalzinho de junho. As geadas, no entanto, serão muito pontuais e fracas. No período da tarde ainda não faz muito calor e a máxima desta sexta-feira é de 17 graus em Pelotas, 22 em Cruz Alta, 24 em Maringá e até 21 graus para quem mora em Joinville.